Olá, eu sou a Paula Fajer do Crônicas da Surdez e esse vídeo é sobre livros sobre surdez. E por quê? Porque eles fazem uma diferença tremenda na vida das pessoas que têm deficiência auditiva. A questão da representatividade é muito importante. Quando você é uma pessoa com deficiência auditiva, você quer conhecer as histórias de outras pessoas que são como você. Em 2001, quando eu comecei a buscar livros com essa temática, porque eu precisava fazer o meu trabalho de conclusão de curso em Ciências Sociais, eu não encontrava livros de autores surdos. Todos os livros que eu achava eram escritos por pessoas ouvintes que trabalhavam com pessoas surdas de alguma forma, fosse na medicina, na fonoaudiologia, na pedagogia. Em 2020, a boa notícia é que nós temos inúmeros autores surdos. Aqueles surdos que ouvem, surdos sinalizados, surdos bilíngues e até mesmo pais e mães de pessoas surdas contando as suas histórias em livros. Para quem não sabe, eu sou uma autora surda. O meu primeiro livro se chama Crônicas da Surdez, este aqui. Foi lançado em 2013 e conta a história que eu vivi com a deficiência auditiva, com o uso dos aparelhos auditivos, a saída do armário da surdez. E o meu segundo livro se chama Novas Crônicas da Surdez. Ele foi lançado em 2015 e conta a minha vivência até então com um implante coclear só. Hoje eu tenho dois implantes cocleares. E na lista vocês vão encontrar autores brasileiros e estrangeiros. Essa lista vive em construção. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Eu vou deixar lá no site o Crônicas da Surdez. E tem dois livros que estão aqui comigo no escritório onde eu estou fazendo esse vídeo que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro deles é um best-seller nos Estados Unidos, de uma autora surda que ouve com aparelhos auditivos, chamada Jennifer Pasteloff. Este livro aqui, que eu ganhei de uma pessoa que eu tenho uma enorme gratidão por ela, que foi minha mentora no projeto Surdos que Ouvem. E esse livro conta a história de uma mulher surda que largou seu emprego de garçonete depois de 13 anos, investiu no seu próprio workshop. E de repente, quando ela viu, ela já tinha lançado um livro, se tornou uma instrutora de yoga. Tinha um workshop super famoso. E hoje ela é conhecida e tem milhões de seguidores nas redes sociais. Procurem por ela. Esse livro aqui, eu encontrei na Amazon e me apaixonei por ele. Ele já foi traduzido para vários idiomas. E no Brasil, ele se chama A Surda Absurda. Olha que fofa a capa. E é super importante quando a gente pensa nas crianças. Nessa lista de 2020 que eu publiquei hoje, tem vários livros infantis. E se destinam a crianças que usam aparelhos, que usam libras, que usam as duas coisas. A diversidade da surdez está toda nessa lista aí. Tem até mesmo um livro escrito pela mãe de uma menina que tem surdez unilateral. Então, eu recomendo que vocês terminem de assistir esse vídeo. Cliquem no link que está na descrição aqui do vídeo no YouTube. E vão lá para o site. E não deixem de adquirir alguns desses livros. E compartilhar essas histórias. Reviverem as histórias de vocês. E quem tiver alguma ótima história para contar, saiba que é fácil publicar o seu próprio livro. Dentro da Amazon existe uma ferramenta de autopublicação. Que facilita bastante a vida dos autores independentes. Então, é isso. Se você quiser adquirir o livro Crônicas ou Novas Crônicas da Surdez, entra em contato comigo que eu tenho os exemplares em papel. Na Amazon ele é vendido somente na versão e-book. E ele está disponível em português, inglês e espanhol. Um beijo e até a próxima.